Perfeito, eu vou colocar agora o Ricardo Farias para te formular uma pergunta, se apresente para nós aí, fale de que lugar que você está falando, também fale para nós aí qual é a sua ave de estimação, por favor, a voz é sua, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos aí, em especial ao Vilmar e ao José, gostaria de mandar um abraço aí para o meu amigo Roger de Santa Vitória, Santa Vitória do Palmar, lá no Rio Grande do Sul, que está assistindo através do YouTube, sou de Camboriú, e a pergunta que eu faço ao Vilmar é a seguinte, por que é difícil... Quer saber o que é que você cria, por favor? Curião e Bicudo. Você cria Curião e Bicudo, né, tá bom, capricha nessa pergunta bacana aí para o Vilmar, por favor. Curião e Bicudo, né, na verdade são duas perguntas, né, a primeira, se ele acredita que a manifestação da repetição viria mais da fêmea, se isso tem a ver, né, a fêmea é do macho, e por que é difícil manter um curião preto com o canto clássico ao longo dos anos? Obrigado, aí. Tá, vamos, 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 vocês me feriram o tempo de manter um curião preto e... E a repetição, né, a manifestação da repetição, se ela, se tu acredita, qual a experiência que tu tens, se ela é o risco da mais do macho ou da fêmea? Ah, eu sempre, eu passo o pressuposto, porque as minhas coisas estão interligadas. Agora, se eu for falar em porcentagem, eu daria sempre uma porcentagem maior para a fêmea, tá? Eu vejo o pessoal movimentar muito os machos, os machinhos, assim, para baixo, os aviões, vamos dizer, e poucas fêmeas, né? Mas eu valorizo muito a fêmea, tá? Ainda hoje eu estava falando com o amigo Kami, estava orientando ele a fazer, pelo menos, até um F4 do Kalanikop. Então, ele pega o Kalanikop, cruza com a filha, pega a netinha, cruza, assim, vai fazer um F4 ou chegar no F5. Mas o ideal é que a F4 está bom, vai chegar em torno 99%. Eu sempre valorizo mais as fêmeas, tá? Eu acho que a pessoa, quando tem um curió de ponta, nós temos mais nesse Brasil, tenta o máximo que os tipos chegarem no F4, tá? Sempre usando aquilo que tem o curió de ponta, as suas filhas, as suas netas, assim, vai por diante, para chegar a limpar o máximo possível do estante. O resultado que vai estar lá na frente. Quando você fala em curió de preto, já vem a palavra ambiente, né? Até o amigo Reinaldo, que também estava fazendo toque aqui no nosso chat aqui, assim. Muita gente acha que é difícil manter um curió de preto. Não, ele é fácil, você ficou bem vetorizado, e aí, depois você tiver manejo. Você tem que perguntar para quem é porque você quer o teu curió. Você quer para galador, você não vai manter a facilidade. Não que eu tenha. Você não tem a raiva de defesões do meu de hoje, que é o que lá do Renato, que é um curió top de linha, big C. Temos o curió do Valde Silva, que era 60. Você deve estar com 8, 9, 10 anos, não faço 10, era 60. Se mantém clássico, mesmo galando. O próprio Renato também é exemplo, né? Então, são raros. E, normalmente, quando entra na cria, pelo mau manejo de deixar ele junto com as fêmeas, direto junto com as fêmeas, ele engloba alguma nota, alguma pesa, engloba algum tipo de vítima de rastrada. Agora, essa pessoa só vai lá no momento certo, levar as fêmeas no local dele lá, deixar ele cegadinho, até eu manter. Agora, não é fácil. Se você for dentro, pessoal, o ideal é o terceiro ou quarto ano começar a cruzar um curió preto. E o ambiente é o seguinte. Vamos supor que o amigo tem uma casa de 50 metros quadrados. Eu tenho uma de 300. Ora, eu posso até estar até hoje na minha casa. Você só vai ter que ter um... Eu estou falando em matéria de manter, tá? De manter. Se você quiser botar dois curiós preto dentro da tua casa de 50 metros quadrados, você vai ter perda. Né? E o outro detalhe, nunca misturar próligo. Nunca se mistura próligo. Se você pode pegar um pardinho, você pega ou dois pardinhos, pega do mesmo. O que é dor dentro de você pegar? Um ou o outro chegar na tua casa e começar a chutar dois cedidos. Então, são detalhes que a pessoa tem que se ater. Mas eu diria que a pessoa tem que tomar cuidado com o seu meio ambiente, né? Não manter próligo diferente. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Tá? E... Rapaz, às vezes pode não ir lá no sino da gente, porque eu tive essa bendita Covid e ela me deixou... Eu quero falar, mas não esqueça a palavra. Mas, basicamente, é isso, sabe? É nome de sua prova. Nós estamos falando sobre a repetição, né? E a repetição, se me ajuda a manifestar a repetição, eu tenho um detalhe que eu quero passar para os amigos, já passei no talário, que é do corinho com água de sal. O corinho não se ajuda na sua autodepenação e também faz com que eu estimula a repetição, tá? O corinho dos 15 centímetros, 10, 15 centímetros, pendurado na gaiola, você deixa na salmoura de sal, uma vez que você vai lá e molha, que é o dia, molha. É uma beleza, tá? E aí,